O gole está rolando, vamos contar a história de Flamengo e San José pra você. Na esquerda, olha o Arrascaí, na cara do gol, bateu, defendeu o Lampi. Eita, 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 quase saiu o gol. Arrascaí, tá bem, na cobrança, manda pra área de gente, cabeça, Diego, que é gol do Mengão. Gol! Gol! Diego! Lutativa, Arrascaí, tá bateu, explode essa bola no peito do Lampi. Volta pro Rodrigo Caio. Cruzou do outro lado, tava lá o Bruno Henrique Lampi. Foi por cima e desceu. Everton Ribeiro, uma lambada, teve desvio no meio do caminho. O empate, Diego Alves, voltou, Salcedo, é gol do San José. Gol! Gol do San José no Maracanã! Salcedo, homem gol, o Flamengo dominava o jogo. Os dois torcedores do San José não acreditam. Saiu o gol do San José no Maracanã! Abel Braga também não crê, mas é verdade. Veja aí, saiu a tabela. O drible, Diego Alves, uma defesaça, hein? E aí o Salcedo é o ofício dele. Passa por dois, infileirou, cruzou. Era pro Bruno Henrique, ali o rebote. É pra chegar, batendo. O Arrascaeta foi bloqueado, mas reesquentei. Mas Diego manda a bomba e tirou da galera. Ela vai embora. Mais uma vez aí as combinações de jogada. O Everton Ribeiro cada vez mais solto, à vontade. Essa foi a jogada inicial, né? Lá com o Arrascaeta que teve mais... Contra-ataque exemplar do Flamengo, do talento de Everton Ribeiro. O corte, o Bruno Henrique veio acompanhando. Ele girou e deu só o toquinho na bola pra matar o goleiro. E pra mandar pra casinha. Flamengo de novo na frente. Com a bola dele. Arrascaeta puxou pro meio. Bateu em cima do goleiro. Bateu no meio do goleiro. Fazendo fila. Chegou na entrada da área. Que passe para o Nenrique. Tirou do goleiro e bateu pra fora. Que jogada do Arrascaeta. Pegou no fundo. Cruzou. Mandou na boca no gol. Arrascaeta bateu. Golato! 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 Eita! 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 Atenção! Fecha a marcação do time do Flamengo. Diego Alves espalma. Que defesa, hein? Everton Ribeiro. Diego chegou de trás. Dominou. Bateu. Pode fazer o gol. Diego! Pra fora! Diego seria um golaço. Diego! Aí a cobrança do escanteio. Diego manda pro meio da área. Subida. Cabeçado. Desvio na trave. Rodrigo Caio! Inacredito! Vitinho, Vitinho pro Asca. Eita de primeiro aqui. Bola fantástica. René pelo meio. Para aqui. Bola do Arão. Para pra trás. Olha o gol. Everton Ribeiro. Gol! Everton Ribeiro. Bateu. Subiu o Bruno Henrique. O árbitro para. E aponta o pênalti. Alerta de gol ligado. Vitinho chegou. Bateu. É gol. Gol! Leada do Bengão. Olha aí. Apareceu. Chegou. Cruzou. Tem um desvio. Gol! Até você, Pará, Marcão. E aí, Pará, Marcão.